Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como pegar o endereço MAC ou o endereço físico de rede no Windows 10. Nós temos dois métodos para fazer isso. No primeiro você vai apertar a tecla de bandeira do Windows, o seu teclado e a letra R, que é para abrir e executar. Vai digitar CMD e apertar o Enter. Aí nós vamos entrar aqui nessa janelinha preta. Essa janela preta é o console do Windows. Aqui nós podemos executar diversos comandos. Então eu vou colocar aqui ipconfig espaço barra ao. Esse comando vai me retornar todos os detalhes de rede da máquina. Deu algum bug aqui no Windows, provavelmente alguma coisa que está sendo ajustada no Windows 10. Vocês puderam ver aí que ele não estava aceitando o Enter. Eu apaguei e digitei de novo e ele aceitou normalmente. Vocês podem ver aqui a configuração de IP do Windows. Isso aqui é uma configuração interna. Coisas do próprio Windows mesmo. Não é uma configuração exatamente. Não é uma informação da placa de rede física, que é o que nós queremos. Aí eu vou localizar aqui. Olha, adaptador Ethernet, Ethernet zero. Ele tem aqui várias informações, sufixos, DNS, etc, descrição e o endereço físico. Esse aqui é o endereço MAC que eu quero. Que pode ser útil para cadastrar em um roteador, para dar uma permissão ou negar alguma coisa em um roteador. Para cadastrar para esse endereço, para ele estar atrelado a um endereço IP no DHCP. Então, são coisas aí que vocês vão ver em outros vídeos. Então, o endereço físico é esse aqui. 00-0C-29-AC-4C-6F. Dependendo do roteador, você vai cadastrar isso aqui com dois pontos no lugar do traço ou um traço mesmo. O roteador TP-Link aceita o traço, roteadores Microtec e Firewall, SonicWall, Cisco Asa. São dois pontos, que na verdade, os dois pontos é que é realmente o padrão de identificação de endereço MAC. Então, esse é o endereço que você vai pegar para cadastrar no seu roteador. Vou deixar a janela aberta aqui. Só minimizar ela. Localizar aqui o MAC. Esse endereço aqui. E agora eu vou mostrar o outro método. O outro método, você pode vir aqui nesse ícone de um computador que tem aqui próximo ao relógio. Clicar com o botão direito nele. Abrir a central de rede e compartilhamento. Vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, você vai localizar essa opção. Alterar as configurações do adaptador. E aqui ele vai ter todas as placas de rede. Está com uma internet zero. Então, essa é a placa de rede que eu quero ter o detalhe. Clica com o botão direito em cima do nome dela. E você vem aqui em propriedades. Não, desculpa. Propriedades não. É status, na verdade. Status. Nessa nova janela, ele vai ter aqui a aba geral. Conectividade IPv4, internet, conectividade IPv6 sem acesso à internet. Porque eu não tenho IPv6 configurado na minha rede. Status de mídia ativo. E outras informações. Duração, velocidade, quanto de tráfego. Eu vou clicar aqui em detalhes. Em detalhes, eu tenho também um endereço físico. Só para comparar aqui. Olha só. 00-0-C-29-AC-4-C-6-F Então, esse é o endereço físico, o endereço MAC aí da sua placa de rede. Obtido com dois métodos diferentes. Tá, galera? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Tchau.